E aí turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo, no vídeo de hoje tem dois animais aqui da fazenda que vai embora, isso mesmo Mas antes disso, antes da carreta chegar, para vir buscar, a gente vai estar pegando margarida e vamos colocar junto com princesa Porque vai sair aí, dois animais vão embora e deixar vocês aí um pouquinho ansiosos, mas já já eu revelo aí para vocês os dois animais que vão embora aqui da fazenda Então bora lá Faca! É, turma danada aqui no corredor, vou tirar logo ela daqui, antes que ela pega a minha moto de novo Sai daí, bote! Faca! Bora! Boa! Eita menina, carreira viu? É turma, a gente chegou aqui no pasto e a vaca desceu direto no corredor, vou estar pegando margarida aqui agora, mais pirata E aí a gente leva aquela vaca também para lá para a gente colocar em outro pasto, porque na estrada aqui é muito perigoso Viu aí o acontecido da minha moto, né? Da danada quase quebrar a minha moto Aí eu já tirei ela para evitar de novo Está levando aqui, ó, pirata e margarida Bora! Bora! Estou me entrando no mato aqui E você na ladeira Margarida, vai! Bora! Margarida, vai! Bora! Margarida! Bora menina, vai! Levar para lá turma, porque esse pasto aqui, ó, é um pouco distante Então para não estar mexendo com o pirata, fica meio complicado Devido a correria da gente aí já ser grande, né? O tempo já é curto E para vir buscar aqui nesse pasto fica mais complicado ainda Aí lá com o princesa não Vai estar ela lá com o princesa e bitelo Então é fácil para não estar mexendo neles dois Bora! Bora menina! Bora! Bora! Pirata, vai! Vai! Bora! 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 Margarida fica ali, ó Lá no galpão lá De colocar o trator, os trens Lá o capim está bom Onde que a gente arrumou a água Vai ficar mais princesa É turma, eu coloquei margarida aqui no tronco, ó Ela está aqui no tronco já Vou estar passando um remedinho nela aqui, ó Que está ferida Bem aqui embaixo E vou estar fazendo também aí, ó O suplemento injetável Mega Bob Que é muito bom, ó A gente usa aqui, a gente faz No gado aqui E os resultados são Realmente bons Excelente qualidade aí, ó Muito bom mesmo Então turma, eu vou deixar aqui, ó O contato da Debra Da Mega Bob Vocês quiserem adquirir aí, ó Um suplemento de excelente Qualidade aqui, ó A gente usa e recomenda Esse aqui sim É bom, ó Vou estar fazendo margarida agora Para ela dar uma engordada aí, ó Melhorada Vou fazer também Uma pequena dosezinha ali, ó De pirata Que ele é menorzinho Então Bora lá, né Aplicar aqui Soltar Daqui um dia eu mostro para vocês aí Como é que a danada vai estar gordinha Nada Pronto Prontinho, turma Margarida De pirata aqui, ó Já estão Agora Bora soltar o danado Bora, menina Vai Bora É, turma Olha só onde está o danado Tudo no corredor aqui, ó Onde nem tem capim Saiu do capim Para vir para cá Deitado aqui na sombra Bem de boa O xerife está ali do outro lado Não está muito satisfeito Com dólar aqui Mas Bora levar lá Porque Um desses aqui, ó Vai viajar Vai embora da fazenda É, turma Vitelo Como é que está bonitinho Gordo Princesa também, ó Ela está melhorando Dola ali está Só a barrigona grande Gordinho também Rubi também Agora estão na vida boa Cerqueirozinho Bora É, turma Chega de suspense, ó Dola vai Embora da fazenda Isso mesmo Ei, danado Pera Passar uma cerca lá para dentro É, turma Dola vai lá para Biro, Biro Ranch Junto com o sonhador Isso mesmo Eu não ia mandar ele lá agora Que aí eu estava mexendo com ele ainda Não está nele Está mexendo com ele Depois que você está mandando ele Mas surgiu a oportunidade Da carreta estar voltando Vazia aí Então Vou estar mandando Eles dois para lá Sonhador Acostumar na rua E Dola também Que aí eu vou escolher em qual que eu vou Estar cavalgando aí O que ficar melhor acostumado No meio de gente aí Eu vou estar cavalgando Porque o Vitor lá A chacra Já é Praticamente Dentro da rua Então É mais fácil Para estar acostumando eles No meio de gente, né Aí, turma Esclarecendo para vocês aqui, ó O motivo da gente Eu estar mandando, né A gente Não, eu Estar mandando Sonhador E Dola Porque lá A chacra É praticamente Dentro da rua Como falei para vocês Então É O Vitor lá Ele vai estar Tem um Acho que é um boi Manso que ele tem lá Aí ele vai estar Acostumando Dola E Sonhador É Lá dentro da rua Com movimento De gente lá Para na hora da cavalgada Não acontecer Imprevistos aí Que já aconteceram aí Da gente mançar o boi Aqui Manso, manso, manso Mas quando chegar lá No meio de gente Eles estranhar E chegar Nem cavalgar Então Vamos mandar para lá Está cedo ainda Acostumar E eu também Vou estar indo lá Gravar A primeira montada Lá em Dola Vou estar montando Nele lá também Então vou estar passando Tudinho para vocês aí Bora, danado Dola Bora Ai, turma Dola Já está aqui Agora vamos lá Buscar Sonhador Colocar os dois juntos aí E eles não podem brigar não Porque eles vão os dois juntos Na carreta aí É, Sonhador Bora embora Nenê Olha o tamanho Tu Mamãe está lindo Viu Já perdeu o cabresto Que eu estou vendo aqui Né Bora Bora para a sua nova casa Bora Sonhador, vai Bora Eita Vamos colocar os dois juntos ali Agora Ver o que vai acontecer Sonhador Bora Ei Não vamos brigar não Ah não De boa, turma Sonhador nem caçou Confusão com É, Dola Dola que está Caçando meio De levar uma peia Mas está tranquilo Agora esperar a carreta aí Para a gente estar embarcando Neles Aí turma Dola Está aqui Sonhador Está no outro curralzinho ali Como os curral aqui é pequenos Então não vou arriscar Colocar eles dois juntos Porque eles podem querer brigar E se machucar Enquanto eu não estiver aqui Porque enquanto a carreta não chega Eu vou estar cuidando Nos afazeres aí Mas deixa os dois danadinhos aqui E vamos aguardar Para ir embora Né meninos Dá uma dó Dá um aperto no coração Mas lá também Com certeza Eles vão ser bem cuidados Porque o Vitor Tem maior cuidado aí Com os animais Mas mesmo assim A gente dá um aperto no coração Mas é assim mesmo Né? Faz parte Aí turma O caminhão chegou aqui E vamos embarcar Dola Dola E sonhador Isso mesmo Chegou a hora dos meninos Imbora E turma Sonhador está aqui Dola está ali Vem sonhador Vem Sonhador Vem Sonhador Bora sonhador Vai Sonhador vai Sonhador vai Sonhador vai Bora menino Sonhador vai Bora sonhador vai Bora menino Pronto É turma agora tem jeito não Tem que ir mesmo Bora bora Acompanhando o caminhão agora Desembarcar os danadinhos lá É turma Na carreta Está ali Então Bora acompanhando Vou Bora Estou no Bocumentueira E Esperar lá Rápido Para Que É turma Já cheguei aqui Na chacra Na Biro Biro Rancho E Ali está o curral Ó Ó Caminhão está zoando Então Está vindo aí Sonhador E dólar Bora Chegar ali Para o curral Para desembarcar os danados Vito está ali Pegando uma areia Para estar colocando Numa baia ali Que aqui também Mexe com os cavalos De vaquejada É boi de rodeia Cavalo de vaquejada Tem um monte de coisa aqui E O próximo vídeo aí Aqui na Biro Biro Rancho Já vai ser Montando aí Nindola Isso mesmo Vamos estar montando Nindola aí E Trabalhando com o danadinho Sonhador também Vai estar montando nele aí Acostumando na cidade Ó O bichão Deu as caras Vem chegando Bora E aí Se inscreva no canal. 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 Aê! Bora! Ixi, a porteira fechou. Pera aí. Vai. Aê! Aí, turma, prontinho. Os dois já estão aqui, são e salvos. Tudo bem. Dólar aqui, como é que está? Nenhum se machucou. Graças a Deus. Sonhador também, sonhador já está bem assustado. Viu? Olha. E sonhador mais dólar, vai ficar preso um pouquinho aqui, para se acalmar mais dólar, está tranquilo. Agora sonhador está muito estressado aí. Estranhou bastante. Como falei para vocês, sonhador, ele é um boi muito manso, mas ele é muito estressado. Ele estressa muito, ele estranha também. Não é só estressado, ele estranha bastante. Então, a gente vai estar trabalhando bastante com ele aqui, para ele se consertar aí, ficar mais calmo e dar tudo certo. Então, turma, esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal aí. Deixa o comentário de vocês aqui embaixo, o que você achou desse vídeo. E um abração a todos. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho